Segundo sete Segundo sete Segundo sete Segundo sete Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Marcella! Vamos lá, vamos lá. 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 . 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 O que é isso? O que é isso? A hora que elas estão defendendo, elas trocam. A hora que elas passam a bola, elas passam a bola e estão juntos. Uma revoa e faz o hélio por trás da outra. Não, mas se elas fizerem isso, passa a bola de segundo aqui. Entendeu? Quando ela está fazendo o hélio lá, você passa a segunda aqui, porque não vai dar tempo dessa decisão. Ainda a outra que está fazendo o hélio atrás. O que é isso? 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 Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 Tchau, tchau, tchau 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 Tchau